Como vai seu português? Fala galera do APTV, eu sou o Pedro Lima e hoje eu estou em Campinas para saber como anda o português dessa galera que está por aqui. Vamos começar essa brincadeira com a... como é que é o seu nome? Maria Helena. Dora Maria Helena, que finge levar nossa graninha para casa, eu espero que ela ganhe, entendeu? E leve essa grana para casa. Não pode, não pode. Eu não vi. A senhora quer levar a palavrinha de vintão ou de cinquentão? Ah, vai de cinquenta, né? Cinquentão, cinquentão, cinquentão. Não pode olhar, não pode olhar. Entrega para mim. Ficou moleza, gente. Então não preciso fazer mais nada. O que você vai fazer com esse cinquentão? Pagar uma conta. Pagar uma conta. Então tá bom, vamos lá gente. Ascensão. Ascensão. Ascensão, isso. Ascensão. Isso. Não posso falar muito senão eu não te entrego o jogo. Ela querendo que eu fale... Ascensão. Tá pronta? Tá pronta? Tá pronta? Tô. Vou escrever. I am ns. Opa! Estou errando, gente. Gente, estou escrevendo errado. Já vi, já vi. Estou tenso. Eu esqueci o e. Eu esqueci o e. É Ascensão. Eu errei. Tá certo. Nem eu ganhava, gente. Escrevi tudo errado, cara. Como sabe o que é Ascensão? Ascensão. Característica ou condição daquilo que está em ascendência. Que se movimenta para um local mais alto, elevando-se. Foi? Nunca mais vai esquecer, não é verdade? Claro que não. Dá um tchau pra gente lá do APTV. Tchau, obrigada. Valeu. E aí, galera. O nosso próximo participante, antes da chuva, porque vai chover, você tá ligado. Tô, sim. É o Djalma. Djalma, você vai ter que ser... Opa. Ninja. Ninja. Quero 50. Já até sabe o valor que ele quer. Até a palavra de cinquentão. Vamos lá. Então escolhe aí. Não pode olhar, não pode olhar. Vamos ver. Calma. Você tá com sorte hoje? Esse é o dia da sorte hoje? Sub-hepático. 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 Hepático. Rapaz, vai chover, homem. Não pode soprar, hein, gente. Pronto. Não pode jogar, cara. Não pode soprar, rapaz. Sub-hepático, gente. Só faltou um negocinho. Aqui. Tava tudo certo, rapaz. Você não levou o nosso cinquentão. Dá um tchauzinho lá pra galera. Gente, parabéns por participar. A gente tá sempre aqui. Vem brincar com a gente. Uma hora você leva essa grana. Galera, estamos aqui encerrando o quadro Como Vai Ser Português. Dessa vez a Vanessa veio e trouxe ajuda. Será que ela vai levar essa grana pra casa? Vai. Vou seguir. Estão gritando é que vai. Trouxe torcida pra levar. Ei! Ei! Você quer uma graninha aqui? Vinte ou cinquentão? Quero cinquentão. 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 Melhor que nada, hein? Ela quer a onça. Esse pessoal gosta de bichos. Quer a onçona. Você vai escolher a palavrinha aqui e vai mandar pra mim. Não pode olhar. Vou ser pequenininha. Como é que é seu nome? Anitta. Vamos lá então, Anitta. Vê se você ajuda a sua mamãe. Preparada? Estou. Exasperação. Exasperação. Gente, dá um close na cara dela que eu acho que ela não ficou muito satisfeita. Só de saber a palavra. Exasperação. Vai, vai, vai. Coragem. Vamos lá, concentra e vai. Cara, ganhei. Pô, foi o 50 conto mais fácil da vida dela, cara. Ai, que gostoso. Ai, que legal. Ganhou, Anitta. Foi muito rápido. Tem certeza? Toda. Olha o meu vinho. Aqui, Anitta. É nosso. Mostra lá. Gente, esse APTV é uma mãe, né? Cinquentão à toa, cara. Olha lá. Cinquentinho. O que você vai fazer com essa grana? O que você vai fazer com essa grana? Vou gastar com ela. Parabéns. Obrigado pela participação. Mas vamos saber o que é exasperação, né? Vamos lá. Condição de quem apresenta irritação. Que é completamente diferente de como você está agora, né? Ganhou cinquentão e não está irritada. Estou feliz. E que está exasperado, irritado. Ao contrário de você e da gente, né? Estamos muito felizes aqui. Cinquentinha, molezinha. Muito bem. Parabéns pra você. Dá um tchauzão lá. Ó, isso aí. Vamos ficando por aqui nessa energia muito boa. Muito incrível. Ganhou cinquentão. E eu estou aqui só narrando esse cinquenta. Não vem cinquenta pra mim, gente? Eu quero cinquenta. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.